Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, eu tenho um sonho, quero me casar um dia. Não quero somente isso, eu quero encontrar uma mulher para amar de verdade, para fazê-la feliz para o resto da vida. Eu fico imaginando onde ela está agora, o que ela faz, como é o brilho dos seus olhos, ou como é a cor dos seus cabelos. Letícia, basicamente essa foi a primeira oração que fiz por você, há oito anos atrás, mandei férias sozinha no silêncio do meu quarto, no internato eu comecei a sonhar com você. Essa foi a primeira oração que fiz e muitas que se seguiram durante esses anos, eu orei para esse dia chegar. Tchau, tchau.